Oi gente, começando mais um vlog, vlog da semana Hoje é terça-feira, acabei não vlogando meu dia ontem Aí hoje eu tava aqui, trabalhando no computador, tal, de pijamão, assim Aí olhando, pelo amor, eu tô indo lá pro escritório, você não vai? Aí eu, cara, já dá pra trabalhar de lá, né? Por que que eu ainda não fui? É verdade, porque ainda faltam chegar várias coisas, mas eu já consigo ficar lá Então, tomei um banho, me troquei Aí eu vou levar algumas coisas pro carro, algumas coisas que eu já quero levar pro escritório Vou encontrar com o Leandro pra gente almoçar E aí eu vou mostrando as coisas pra vocês Landinha, vou aproveitar que você tá em casa hoje O que eu preciso comprar lá pro escritório? Vassoura, uma vassoura? É, pode ser Uma vassoura Tudo Tudo Balde Veja É, lá é porcelana Porcelanato Cheirinho bonito Cândida, veja Aqui tinha, né? Aqui tinha, né? Tem Porque não usa aqui, né? Aqui usa o aspirador Aí pano leva daqui, que tem muito O que mais produto? Só veja Cândido, tem cheirinho Ah, bucha e detergente Esponjinha também Ai, vim aqui na minha sala E o Leandro tava montando aquele imóvel ontem Tá terminando ainda Mas tá quase, mas Ele ficou até quatro da manhã aqui, né, amor? Tá às quatro Puxado Falta um Falta terminar aquele E falta um imóvel pra montar Aí vai finalizar papel de parede Comprar algumas coisas que ainda não chegaram Mas... Tá metade morando, metade morando É, a parede tá meio a meio ainda Mas enfim, vamos almoçar Eu trouxe um monte de coisa E aí eu vou almoçar Depois eu volto Continuar trabalhando daqui Olha esse salzinho Adoro o Luiz Tá caindo seu cantinho já É, e agora eu vou ficar... Na poeira, na bagunça Bom, voltei do almoço E eu encontrei com a Nina lá embaixo A gente tava entrando no prédio, né? Que o QG da Nina é aqui no mesmo prédio Aí a gente se encontrou Ela, peraí, estou lá com você Ela subiu aqui pra conversar comigo Eu não acabei nem mostrando A gente tava... Momento conversa Que não dava pra mostrar E eu acabei não mostrando Mas ela já veio dar uma olhadinha Em como tá ficando Apesar de que tá tudo fora do lugar Tá tudo bagunçado Mas dá pra ver Pelo menos já tá com papel de parede E agora eu tô fazendo o quê? Comprando as coisas que faltam aqui Então... A parte de eletros E pesquisando mais algumas coisinhas Bom, tava resolvendo umas coisinhas Gente, eu tô meio sem foco Não sem foco de que eu não estou fazendo as coisas Não sei nem se é sem foco a palavra que eu deveria usar Eu tô meio bagunçada Eu tenho tanta coisa pra fazer E minha cabeça tá borbulhando Com ideias Com coisas que eu tenho pra resolver Que eu não consigo fazer uma coisa até o fim Eu começo uma coisa Aí eu começo outra Aí depois eu paro Eu vou pra outra E vou pra outra E aí quando eu vi Eu resolvi mil coisas Mas tipo, eu esqueci outras mil No caminho Tô bagunçada Sério, mas eu tô resolvendo muita coisa Mas eu mesmo assim tô bagunçada Deixa eu abrir as caixas que eu trouxe E desembalar algumas coisas Pra mostrar pra vocês Ah, e olha o que eu descobri Olha como eu tô bagunçada Já mudei de assunto Olha o que eu descobri Eu fui colocar essa mesa Ela é pra ficar lá fora Junto com as duas banquetinhas A Nina veio aqui Aí eu levei as banquetinhas Fui levar a mesa Ela não passa na porta Eu vou ter que desmontar ela de novo Só o tampo E montar ele lá fora Aê, conseguimos Conseguimos colocar a mesa A zona que eu tô fazendo Eu tô abrindo essa caixa Foi algumas coisas que eu comprei aqui De coisas pra cozinha E ainda tava tudo embalado Então eu tô desembalando Eu comprei dois pratos rosas Pequenos e dois grandes Então tipo dois de sobremesas Dois grandes E esse aqui também, ó Love what you eat Dois pequenos e dois grandes Comprei esse happy day Que é pra pôr petisquinhos e coisinhas Deixa eu até falar a marca Ó, comprei dessa marca Storehouse Achei no Insta Gostei Aí comprei Dois bowls Rosinhas E dois bowls Olha essa coisa mais fofa Ele é branquinho Com umas pontinhas pretas E dourado em cima Aí comprei Esse aqui Que dá pra deixar Frutas e coisas Rose gold Os talheres Todos rose gold também E essa bandejinha Mas agora eu tenho que Colocar tudo de volta Na caixa Porque não dá pra guardar No armarinho ainda Gente, eu tô meio distracted Mas eu já fiz mais um monte de coisinha Fiz fotinho de look A Nath que trabalha comigo Veio aqui E fez foto E a gente conversou Aí agora eu tô fazendo Vários orçamentos Tô tentando achar Uma marcenaria Pra fazer um móvel Tô tentando achar O espelho Que não acho O espelho que eu quero Agora eu fiz um orçamento De um lugar Que faz a moldura Do espelho Vamos ver Tô fazendo vários orçamentos Tudo aqui Coisa que acabei de soltar Um publi No Insta também Agora eu tô respondendo Comentário Já são 8 horas da noite E eu tô aqui E o Leandro tá no escritório Que ele fica no escritório Aqui no andar de baixo Vou pedir comida Pra gente Marmitinha Porque a gente Não vai pra casa ainda A gente vai comer marmita E a gente vai montar O móvel E agora a gente Tá fazendo o que amor Pediu um Uber Eats A gente tá jantando Quer dizer Ele tá cortando Já com o garfo novo Já usando aqui Falei Vamos comer na nossa mesinha Aqui ó É que ele demorou pra subir Porque eu já tava comendo Já Aqui ó Ih Tô até acabando já E aí Bora começar o trabalho Chegou o montador Chegou o montador Já jantamos Já deixei sua jantinha Feita Tá top Tô vendo até marmita Aqui Quero saber do meu salário Vai ser muito beijinho Muito beijinho Ó Ele vai montar ali E eu vou abrir Esse aqui Que é o outro Que tem que montar Ó Tá de pé Só falta colocar as duas portas Tá top amor Você raseu na mão Rasei né Ah peraí Peraí Cadê o seu negócio Que eu tava segurando Aqui ó Ó Eu descobri pra que serve Essa borrachinha aqui ó É pra apagar esse número Que vem na madeira Só que só tem ele aqui Porque os outros ficaram internos Aí agora Falta colocar a porta Mas o Leandro falou Filma aí Filma aí Porque ele quer ver Primeiro Se o móvel vai conseguir Passar aqui pela privada Acho que vai amor Passa Trabalho de duas pessoas Vai dar certo Você vai ficar passando Júlia Tem que levantar Tá Tem que pegar de um barco Ele tava querendo ver Se eu consigo levantar Por cima da privada Pega a trem lá Por favor Quanto tem a privada Vamos ver Se é uma boa medidora 42 42 É Pela se tem a altura Que a gente precisa Quarenta e quase assim ó Raspando Quarenta Falta dois Pega a paráfusa beira Mas falta dois Mas se a gente levantar aqui Passa aqui a largura Eu ia tirar Eu ia tirar esse acento Que é a paráfusa beira Ah Passa a largura aqui Hum Quarenta e dois Vai Passa Quanto tem? Quarenta e sete e meia Cinquenta e um Mas passa Cinquenta e cinquenta Cinquenta e eu tô na curva Tem mais de dois centímetros de sobra Vai Então vai ter que ser desse jeito Não dá Porque não tem nenhum pra virar Então vai ter que pegar aqui embaixo Então tem só uma parede Ah vem 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 A gente coloca só a banha Senão como é que vai colocar pra parte de parede? Vai colocar aqui? Vai A banha inteira Então nem coloca mesmo Mas ele dá pra passar Aqui ó Dá tem que ter uma bandeja Pra colocar alguma coisa Ainda bem que eu lembrei ó Colocar o bagulho E ia ter que tirar Porque aí vai colocar uma coisa de parede e como? Eu não Alguém ia ter que tirar Mas ele passa A gente mediu Vai ter que passar E depois de muitas tentativas Muitas trocas de material E compra coisa E compra parafuso E compra broca O Leandro conseguiu dar um jeito De finalizar essas prateleiras De prender Ele teve que lixar A broca Certo? Aham Peguei a parte de parede Aí segurei aqui um pouquinho E fica assim ó Pra ela ficar mais fininha E entrar no buraco Pra parafusar Meu Deus Que complicado Enquanto isso O que eu tô fazendo? Eu tô trazendo os móveis Todos para um mesmo cantinho E aí eu tava terminando de colocar Essas coisinhas assim Tô terminando de colocar Esse negócio Esses detalhezinhos Coisinhas Pequenininhas Pra você colocar o feltro no móvel Amor Agora arrumou a cadeira? Agora ó Nossa gente Montei a cadeira Não tem como Vamos mexer Aí ele vai Não sei o que Vamos desmontar Aí ele desmontou E a gente mexeu Mexeu, mexeu, mexeu Mexeu Eu falei Peraí Eu olhei no manual Amor Demontou ao contrário A parte da frente Tava nas costas Por isso que não tava Fazendo o movimento Agora sim Amor É só isso É Falei na missão Já dá dica do pessoal Quem tiver a cadeira dessa Dica Que parte que é? Esse negócio de girar Ó Manopla Essa manopla aqui Dá pra ver Aí de ladinho fica muito Tem que ficar pra frente Da cadeira Não pra trás É A hora que a gente montou Tava pra trás Esse negocinho aqui De puxar ó Fica pro lado direito Do lado da mão direito Tem um truque Pra você não ficar balançando Você fica retinha E empurra Tudo pra cá Aí ele trava Aí se você quiser balançar É só Puxar pra fora Assim Show Gente São Três e vinte e seis Da manhã Não sei nem se dá pra ver E ainda estamos aqui A gente terminou de montar os móveis A gente encostou tudo aqui Pro canto Jogou o lixo fora Aí o Leandro tinha umas coisas Pra resolver no computador E eu também Falei Ah então vai lá Arrumei toda a caixa de ferramenta dele Tava num pique doido Aí Ele não acabava nunca Também eu fiquei fazendo um monte de coisa Confesso Que dia foi esse Que não tinha fim Fiz muita coisa hoje Mas agora Tô fechando tudo aqui Vamos embora Porque às nove da manhã Eu tenho que estar aqui Amanhã Ó Aqui estão os papéis de parede Que eles vão finalizar amanhã E aí eu coloquei os móveis Todos pra esse canto aqui Ó Tá tudo pra cá Aqui ficou vazio Pra eles poderem finalizar Vambora Bom Acordamos Não sei nem como Depois de sair daqui Às quatro da manhã Já estamos aqui de novo No escritório Né amor Nossa senhora E hoje Vai finalizar a parte de papel de parede Menos papel de parede Tá aqui Já colocando Já começando Você não vai ver a organização de ontem? Vamos lá Na moradinha Agora é a hora da verdade Leandro Deve só pegar uma coisa na caixa de ferramentas Não Já olha antes Já olha aqui Ó Aqui eu já não gostei Porque aqui só tinha essas chaves Então só tem essas chaves Não Mas eu já tenho Isso Só Já tem Vem falar Ai para de reclamar menino O nível Você nem sabia onde estava essas coisas Lógico que eu sabia Dentro de um saquinho plástico Não estava Juntou com Aqueles cortes de TV Uns parafusinhos Não Não estava Estava na caixa de parafuso Não estava Estava na caixa de parafuso Solto Ou era aqui Ou era lá Aí são só umas tralhas Que eu não sabia para que servia Que que é isso? Isso daqui é a chave de prancha de surf Nossa Tipo inútil total Eu tive que amassar a caixinha para caber, né? Porque se eu tirasse Fora vai ficar sujo, né? O negocinho Tá bom Você chegou a ver aqui que comete isso? Sim, mas ele suja Porque está suja a caixa Sabe por que é ruim de ficar lá dentro? Porque você esquece que tem e compra outro Não sabia Mas foi só porque encaixou Você não viu os parafusos ainda Olha só o que usa mais em cima E o resto embaixo Guardei até uma lixa para você Para se quando precisar de vez em quando Tá faltando coisa aqui O que? Não está não É que eu organizei Arrumei o que tinha Um monte de coisa bagunçada Coloquei na caixa de parafuso Joguei nada fora Arrasou 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 Depois sai ver o de parafuso Vou ver o de parafuso Arrasou Arrasou Bom, eu fui almoçar O pessoal estava aí instalando os papéis E eu vou agora lá no QG Para buscar uns negócios Que o Leandro pediu para eu pegar Lá com a Nath A Nath minha funcionária E aproveitar Ver se a Nina está lá Falar com ela Fazer pipi Porque estão instalando as coisas no banheiro Não dá para usar o banheiro agora E aí eu já volto Eu estou aqui nas pesquisas Aqui ó Dedinhos frenéticos Todo mundo foi embora Mendes acabou por aqui Eu vou mostrar E aí também o Leandro saiu E aí veio a galera arrumar o interfone Porque não tinha interfone Enfim Eu estava arrasando um monte de coisa Já comprei um monte de coisa Que está para chegar semana que vem Para a gente dar um gás Aqui na arrumação Veio o cara da elétrica hoje Também arrumar um ponto de tomada Que estava errado E amanhã ainda vai ter sujeira por aqui Porque ele vai fazer uns retoques no gesso Sujeirinha Mas enfim Deixa eu mostrar para vocês Como que está até agora Eu preciso colocar os móveis no lugar né Ó, então aqui Que estava sem nada né Ó, agora está Nossa, dá outra cara né Até a porta ficou mais tchan Mais branca, sei lá Gostei bastante Então aqui é tudo papel que imita cimento queimado Tudo dumento Papel de parede Ai o banheiro já está meio xodozinho Ai, olha esse banheiro gente Está muito maravilhoso A única coisa que eu vou mudar nesse banheiro É esse granito aqui Eu não podia trocar tal Porque aqui é alugado Mas eu vou adesivar ele Estou vendo onde adesivar Enfim, eu estou vendo um rolê aí E porque ele não combina né Com o papel de parede e tal Então eu vou adesivar ele provavelmente de cinza Esse tonzinho de cinza aqui assim Para combinar Falta toda a decoração Vou começar a trazer os móveis de volta para o lugar E aí terminou aquele pedaço que estava faltando Esse pedaço que estava faltando E aí está pronto Agora é só colocar os móveis todos no lugar E agora deixa eu mostrar Coloquei algumas coisas no lugar Não consegui colocar esse móvel aqui Que é muito pesado E o sofá a gente ainda não abriu Nem colocou e tal Então ele também não está no lugar Olha como está ficando lindo Ainda faltam várias coisinhas né Quadro, toda a parte de decoração e tudo Mas está ganhando forma Esse armário tem que entrar no banheiro Não sabe Deus como Mas está ganhando vida Olha que lindo Show Show né amor Está ficando lindo Top Gente eu corri até em casa Fiz uma make correndo Troquei de roupa Agora eu não estou com a roupa Troquei de roupa Coloquei uma calça e tal E eu estou aqui em um evento Da Intimissime Estou no provador agora Provando tamanhos de sutiã Olha só Esse daqui é um lançamento Depois eu vou falar para vocês Para quem tem mais busto e tal Mas eu achei ele maravilhoso É que essa luz está matando aqui em cima Mas eu achei ele maravilhoso A cor da renda Vou experimentar outros modelos também Estou fazendo o que? Meu enxoval de noiva né Já estou aqui escolhendo várias coisas Estou descobrindo o meu tamanho Olha Mas esse aqui é muito lindo Olha esse daqui gente Eu acabei de colocar ele Esse outro modelo Olha que lindo Eu coloquei o meu blazer Porque assim Já está com o look montado Entendeu? Já pode ir embora Olha Está muito barulho Então depois eu mostro mais para vocês A coleção Eu explico tá Que eu também estava experimentando Depois eu falo mais Eu trouxe aqui minha tia Tia madrinha Vai começar um desfile E depois eu vou mostrar umas peças Voltei para casa Estava muito barulho no evento Muita gente Acho que vocês viram aí No videozinho que eu fiz Tinha muita gente Então não deu para mostrar Com detalhes Sei que eu estou podre A gente foi dormir cada manhã ontem Mais do que quatro E acordamos às oito Ou seja Eu estou como Eu e o Leandro Os dois A gente está assim Pega o celular O que eu ia fazer mesmo? Ah você está um né Eu estou aérea O Leandro já está há dois dias virado já Eu vou tirar essa make Colocar um pijaminha Amanhã eu mostro Eu ganhei umas coisinhas lá Sem condições agora Amanhã eu mostro O que eu ganhei E aí eu fui buscar as cachorras Saninha está aqui Onde está? A mora está embaixo da cama Eu vejo um rabo Bora dormir Bom Hoje é quinta-feira Estou aqui no QG A Alina vai me maquiar Mais um teste de make Cheia de glitter já Ela vai gravar vídeo Make de noiva? É Para o canal dela Porque a gente já fez um aqui né Lá atrás Vou deixar o link aqui embaixo E eu vou fazer make Depois eu vou experimentar Meu vestido Estou tensa Estou tensa Ontem fiz o que? Jantei bem pouquinho Mentira A comida do evento de ontem Era zeste Era top Aquele catupiry derretido Enfim A gente vai fazer uma make aqui Eu vou mostrar um pouquinho Mas vai ter vlog lá Bom Fizemos o teste de make Vai ter vídeo no canal da Nina E agora eu vou lá Experimentar meu vestido Eu não vou mostrar aqui no vlog Para vocês Porque não pode né E eu estou fazendo o vlog Do vídeo do diário da noiva Então por isso que eu não vou mostrar nada Deste momento agora para vocês Vocês vão ver só depois Gente, está tudo brilhando Essa make não deu bom Eu já falei para a Nina Está transferindo tudo Brilhou tudo O dia inteiro Deu ruim A make só a base Eu quero dizer Mas foi só um teste Hoje de produtos Adivinha onde estamos? Eu fiquei meio que dia inteiro Resolvendo algumas coisas De casamento A gente saiu agora Para jantar Do jantar a gente foi em loja Material de construção E olha onde estamos Fazendo o que? Montando coisas Acho que agora vai ser Nós somos os novos irmãos à obra Agora é o casal à obra O Leandro comprou o tampo Da minha mesa hoje E aí ele vai curar Para deixar a mesa prontinha Amanhã vai fazer o último recoque Da pintura do teto E já vai limpar E aí amanhã a gente monta o sofá Ou monta hoje E deixa ele ali cobertinho Não, amanhã é tamanho No sofá hoje não Porque vai fazer A minha linha para limpar também Nossa, estou com muito brilho Estou incomodada E aí, madame? Já estou prontando a minha reunião Aqui na minha mesa Olha que bonito que está Está chique, hein? Vou Olha o que isso aqui É uma proteção que você colocou É porque ainda vai fazer sujeira Ela só não está no lugar certo Está bonita Olha, tem uma cadeira de balanço Ih, estou até vendo Quem vai ficar trabalhando Vai só tirar uma soneca Vou passar aqui Só que não dá uma parada Tem que mexer em pé junto Olha, dá uma sonhinha Fiquei, fiquei, fiquei De mostrar para vocês Que eu tinha ganhado No evento da Intimíssima E não mostrei Então vou mostrar aqui Antes de eu guardar para vocês Veio a revista Constanza De casamentos, né? Com a Mariana Rios na capa E dentro da revista Temos Carol Pinheiro Deixa eu mostrar para vocês Inclusive eu mandei até foto para ela Olha só, Carol E Arthur e Cook Aí junto veio a revistinha De lua de mel Desconto Na Intimíssima Aí ganhei Baby Shandon Vela Hum, bem bom Necessaire Aí dentro E aqui veio Olha, acessório de cabelo De orquídeas Um vale no Estúdio W Vale massagem Várias coisinhas E um esmalte Eco bag da Kamikado Para já fazer suas compritas Joe Malone Veio um perfuminho Deixa eu ver qual Aí veio uma loção de mão também Um pacotinho E cadê o perfil? Blackberry Miniaturazinha, ó Então foi isso que veio Aí fora isso Teve o Sutiãs que eu experimentei lá Que eu trouxe Da linha Vera Então teve este branco Maravilhoso Que ele é tipo um Quase um top Estou usando um que é um preto E teve aquele Que eu mostrei Que eu experimentei no provador Aquele rosinha Então foi isso Agora sim Mostrei finalmente para vocês Espero que vocês tenham gostado De acompanhar a minha semana Não esquece de se inscrever no canal Para ficar sempre por dentro Do que rola por aqui De deixar o seu joinha no vídeo E é isso Até os próximos Um beijo Tchau